Amados irmãos e irmãs, estamos unidos em oração para rezarmos este quinto dia da novena de Pentecostes, clamando uma nova efusão do Espírito Santo sobre cada um de nós. Neste dia nós iremos rezar pelo Vicariato Jacarepaguá de nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Cumprimentamos o Padre Alan Dias, que é o nosso vigário episcopal, e em nome do Padre Alan Dias, todos os padres, parcos, vigários, paroquiais, também diáconos que colaborem e ajudam no exercício da evangelização neste Vicariato. Também por cada fiel leigo que, com seu empenho, com a sua dedicação, tem contribuído, colaborado de modo muito generoso com a evangelização. Senhor nosso Deus, que a força renovadora do Teu Espírito Santo venha sobre toda a nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, sobre toda a igreja, mas também hoje, de modo particular, sobre o Vicariato Jacarepaguá. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim, de Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos hoje contemplar o tema Ficaram todos cheios do Espírito Santo. E que nós sejamos cheios dessa presença viva do Espírito Santo, do Senhor, em nossa vida. Ouçamos o texto bíblico proposto para este dia. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos aprender essa linguagem do Espírito Santo. A linguagem do amor, da unidade, da fraternidade, da comunhão. A linguagem da entrega, porque nós como discípulos, discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos deixar com que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nós, opere em nosso coração. possa agir poderosamente em nossa vida, para que esta linguagem própria do Espírito Santo seja manifestada também em cada um de nós. Senhor nosso Deus, pedimos a força do Teu Espírito Santo, a graça do Teu Espírito Santo, sobre todo o vicariato Jacarepaguá, pelo qual nós estamos rezando hoje. Por cada forania, por cada paróquia, por cada pessoa dedicada na evangelização, que receba a força do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo em sua vida. Que sejamos cada vez mais envolvidos e revestidos dessa força de Deus, dessa força do alto, que é o seu Espírito Santo derramado sobre nós. e nós aguardamos esta promessa de Pentecostes, que já se aproxima e que nós possamos tomar posse da graça e da bênção que o Senhor está derramando em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.